Festas e Eventos TV é um oferecimento de Escola Massi. A preparação para a vida começa em uma boa escola. Criança adora se movimentar, correr, pular, brincar e se for de uma maneira criativa e que aguste a sua imaginação, tudo fica muito mais divertido. Pensando nisso, a prática academia tem uma novidade que vai agradar tanto as crianças quanto os adultos, pois ajuda aos pequenos a exercitarem o corpo e a mente. Conheça o Ninja Kids. Foi pensando no desenvolvimento físico e intelectual das crianças que a prática academia trouxe o Ninja Kids. Faz parte da filosofia da prática trazer a família toda para a academia. Então, desde a criança, o adolescente, o pai, a mãe, os avós, Então, para a gente é muito importante saber que a criança está treinando, fazendo uma atividade aqui e os pais também, ou a avô, ou a avó que traz, estão podendo fazer uma outra aula paralela. A filosofia do bem-estar é poder proporcionar um ambiente caloroso e que atraia toda a família, todos os membros dessa família, que elas possam ficar unidas aqui também. Através dos conceitos marciais adotados pela academia, as crianças desenvolvem coordenação motora, flexibilidade, autoconfiança, concentração, autodefesa e inteligência. O objetivo do Ninja Kids é justamente desenvolver a criança em todo o seu potencial. Trabalhar com ele mentalmente, fisicamente e psicologicamente. Fazer com que as crianças tenham, através da arte marcial, brincando, é claro, de uma forma lúdica, um desenvolvimento maior em todas as socializações, com amigos, parentes, a família em si. Quando trabalhamos aqui com as crianças, trabalhamos o todo. Queremos que ele se desenvolva em todos os sentidos. Brincadeira, sim, mas de forma marcial, equilibrada e disciplinada para com que as crianças desenvolvam mais e melhor. O treino também tem o ideal de formar jovens com elevados princípios de cidadania. Me ajuda a ter mais atenção nas coisas, me ajuda muito também a aprender e fazer essa aula que me diverte. As melhoras começam a surgir logo nas primeiras aulas e não passam despercebidas por aqueles que acompanham os pequenos ninjas. As aulas são maravilhosas, que desde que ele começou, eu que acompanho ele, né, que os pais trabalham, então eu que venho e fico assistindo. E aí a gente percebe como que está evoluindo. E como saúde não tem idade, a Prática oferece esse programa infantil para ninguém ficar parado. Gostaria de convidar todos para vir conhecer o nosso programa infantil aqui da Prática, aproveitando as férias que estão chegando. E vamos colocar essa garotada, essa gurizada para se movimentar durante as férias. Quero agradecer a presença de você, internauta, aqui no nosso site e convidá-lo a compartilhar essas e outras matérias com os seus amigos. Obrigado. Festas e Eventos TV Todo mundo vê todo mundo vê ...